Agora, com o Marcelo Crespo, para a nossa conversa, a gente estava conversando aqui com ele, vamos voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre as questões jurídicas e entender exatamente algumas questões pontuais. Marcelo, a gente acabou registrando aqui no Brasil, até o momento, 939 registros de crimes eleitorais, 307 prisões, mais cedo a gente até mostrou aqui um brasileiro, um eleitor até que foi preso, quebrando a urna, mas tem uma notícia que me chamou muita atenção, que foi registrada lá em Portugal, onde um eleitor conseguiu driblar e votar duas vezes, e parece que pela lei de lá ele acabou não sendo preso. O que aconteceu em Lisboa, ele driblou todos os fiscais, votou duas vezes. Eu queria entender um pouco mais sobre essas questões jurídicas, apesar de envolver todo um mesmo processo eleitoral, estamos em países diferentes, entender um pouco mais em relação a esses crimes e que tipo de punição que esses eleitores que cometem qualquer tipo de crime eleitoral, eles acabam sofrendo, são prisões, pagam fianças e respondem depois. Entender um pouco mais juridicamente todas essas questões. Eu estava mutado, desculpa. Isso, eu ia falar agora, acho que você estava mutado. Agora sim, vamos lá. Vamos lá. Existe uma previsão no ordenamento jurídico brasileiro de proibição de quem vota ou tenta votar duas vezes. Então a gente tem, digamos assim, o artigo 309 da legislação eleitoral, que ele fala que votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de uma outra pessoa, é um crime com pena de reclusão de um até três anos. Aliás, reclusão até três anos. Não tem a pena mínima aqui dizendo, né? Então, nesse caso, acontecido isso no Brasil, como eu falei, seria o caso de o Ministério Público Eleitoral promover uma denúncia e essa pessoa ser submetida a um processo criminal eleitoral aqui no Brasil. Como isso aconteceu fora do país, para que esse brasileiro seja punido, existem alguns requisitos da legislação. Então não é tão simples assim, porque o Brasil não tem jurisdição sobre o país de Portugal. A lei brasileira é aplicada ao Brasil como regra e apenas excepcionalmente fora do país. Então, nesse caso, como a gente verificou, esse eleitor que tentou votar duas vezes, ele foi impedido lá, mas a consequência jurídica disso ainda não está determinada. Eu quero dizer o seguinte, este eleitor vindo ao Brasil, ou o Ministério Público Eleitoral tomando conhecimento desses fatos, vai poder tomar medidas para esse processo criminal. Mas o fato é, é proibida a tentativa, não só a votação, mas a tentativa de votar duas vezes, como eu mencionei, com a pena de até três anos de reclusão. o Brasil eleitoral tem sido muito muito simples Ação do Brasil, eleitoral tem sido de... acha que o Brasil eleitoral tem sido legal e né? você tem que conseguir que ninguém independente veia pouco,